Qual a melhor forma para intercalar meus treinos de corridas e fortalecimento? Vinícius, ótima pergunta. Se você tem tempo disponível, se você tem tranquilidade para treinar, por exemplo, todos os dias, eu sugiro fortemente, Vinícius, você intercalar os dias. Por exemplo, segunda-feira corrida, terça-feira musculação, quarta-feira corrida, quinta-feira musculação, sexta-feira corrida, e se você vai fazer musculação três vezes a semana, sábado musculação de novo. Ou faz duas vezes musculação, três de corrida, se a sua prioridade for a corrida. Ou o contrário, não, Rodrigo, minha prioridade é a musculação, mas eu também quero correr. Então vai lá, faz segunda, quarta, sexta musculação, terça e quinta faz corrida. Se a sua prioridade é a musculação, você vai dar mais ênfase na musculação, ou seja, vai fazer mais vezes por semana. É possível a gente fazer no mesmo dia corrida e musculação? Gente, tem pessoas que não têm essa liberdade de tempo, essa facilidade de conseguir ou frequentar uma academia todos os dias, ou ter o tempo disponível todos os dias para fazer exercício, precisam fazer no mesmo dia. Então a pessoa se programa na semana, eu vou para a academia, por exemplo, segunda, quarta, sexta, eu tenho lá uma hora e meia, eu tenho que fazer corrida e musculação naquela uma hora e meia. Adapta o seu treino, né? Conversa lá com o professor da musculação, pede para montar de repente um treino mais enxuto, mas não deixa de fazer. O mais importante de qualquer um dos dois treinamentos, e claro, eles são concorrentes, né? A musculação concorre com a corrida e vice-versa, mas o que vai dar mais resultado para ambos os treinamentos é a constância, é a regularidade, é a continuidade. Então, tanto para você evoluir na força, ou no aumento de massa magra, ou na redução de gordura corporal, ou no aumento do condicionamento cardiorrespiratório, no fôlego mesmo, é a continuidade, é a famosa regularidade, princípio do treinamento desportivo da continuidade. Continuidade e reversibilidade, lembra desses termos? Continuidade quer dizer que quanto mais contínuo for o seu treino, melhor a sua evolução física. E a reversibilidade fala o contrário, que quando você interrompe uma sequência de treinos, você perde desempenho, você perde performance, e é muito ingrato parar de treinar, parar de correr ou parar de fazer musculação por uma semana, às vezes duas semanas, cara, o destreino faz assim, o desempenho despenca. Então não percam a regularidade. Por isso que eu estou lá com a galera no desafio Bora Correr, para a gente manter a regularidade três vezes por semana, porque é importante, é muito importante que vocês mantenham a regularidade.